Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Brookhaven e eu tô junto com a minha mãe. Oi, pessoal! Tudo bem? E, pessoal, hoje temos o desafio... Mafi! Que é você deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí qual que é o seu sabor preferido de sorvete. Aê, pessoal! Mas bora lá, que hoje nós vamos tomar sorvete aqui também. Sim! Mas antes disso, eu vou colocar a Nicole pra fazer uma faxina aqui em casa. Por quê? Por quê? Porque a casa tá uma sujeira! Olha isso! Nem tá sujo, gente! Olha! Minha plantinha tá morrendo, tá cheio de pó! Bora, Ni! Sua planta tá cheia de pó, tadinha! Deixou pó na planta, mãe! Gente, as suas mães também gostam de plantinhas porque eu adoro plantinhas! A mãe é louca por planta! Só que minhas plantas tudo morrem, né? É pior que a verdade, nossa! Tadinha! Ó, Ni, você vai limpar o banheiro, tá bom? Tá, beleza! Eu vou lá em cima... Limpa direitinho, que depois a gente vai tomar sorvete! Uou! Ai, eu amo sorvete! Ai, nossa, que tapete preto esse! Pera, onde que pega a vassoura mesmo? Nos acessórios aí, na Vatarni! Na bolsinha! Aê, gente! Achei aqui! Vamos lá limpar! Eu vou limpar aqui tudo logo, gente! Eita, o que é isso? Vai esfregando! Esfrega, esfrega, esfrega! O chãozinho pra ficar bem limpinho! Agora, nova música! Nova música! Oi, oi! Ó, Ni, já limpei! Agora eu tô com o aspirador de pó! Precisa limpar o seu quarto? Sim! Que você faz uma bagunça no quarto! Mas eu limpo o quarto! Você limpa? Eu limpo! De quem que é esse quarto? Tem meu quarto! Exigia, gente! Sim! Eu tô passando o aspirador até em cima da cama! Meu Deus! Mãe, vai sujar minha caminha! Ah, Ni, a janela! Eita, tá aberta a janela, gente? Não, tá fechado, né? Ah, eu acho que sim! Tá fechada! Ah, eu acho que eu tô cansada, Ni! Ah, então vamos tomar sorvete! Ai, Ni, eu tô cansada! Não aguento mais! Você já limpou a piscina! Nossa, você não fez nada! Você já limpou a piscina? Ai, piscina! Vamos colocar piscina na nossa casa, gente? A gente não tem piscina ainda! Não! Nossa, Ni, eu pensei que a gente tinha uma piscina! Peraí, deixa eu... Eita, meu Deus, mãe, calma! Aê, eita! Ai, meu Deus! Aê! Ó, vou colocar aqui piscina! Tá! Beleza! Uau! Agora você limpa aqui, ó! Com a vassourinha aqui no cantinho! Vou limpar a piscina! Com a vassoura? Tá, tô limpando aqui! Ah, Ni, a gente precisa cortar a grama! Nossa, sim, mãe! Nossa, eu sempre quis usar isso aqui! Mas como é que eu... Ah, eu não posso pegar! Vai, você limpa, Ni! Ah, você não tem permissão, mãe! Sim! Corta a nossa grama! Olha o tamanho dessa grama! Que grande! Super grande, viu? Olha isso aqui, Ni! Eita, esse aí tá grande! Nossa, que susto! Nossa, você viu isso aqui? Opa! O que é isso? Tem como você vir aqui? Uhul! Ai, nossa! Ai, ai! Ui! Cuidado, Ni, eu não quero morrer! Tô limpando a piscina! Nossa, Ni, agora que eu reparei que a gente tem uma câmera! Então, né? Eu também reparei agora! Cadê? Porque eu pensei que a gente não tinha câmera! Cadê nossas câmeras? Pra ver se não tem nenhum bandido querendo entrar no nosso jardim! Ah, já sei, mãe! Vou pegar aqui a câmera! Aqui, ó! Aê! Tô vendo as câmeras! Tô vendo? Eu tô fazendo comida, Ni! O que você quer? Deixa eu ver, calma! Cadê você? Aê, oi, mãe! Tô te vendo! Deixa eu te dar oi! Nossa, parece que nunca vi uma câmera na vida, né? Oi, Nicola! Não, mãe, tá do lado errado! Pra que lado? Esse? Não, outro lado! Esse? Outro lado! Esse? Atrás, atrás! Esse? Mais um pouquinho pro lado! Esse aí! Tá! Oi! Ai, foi mais ou menos! Tava indo pro lado errado! Ai, gente! Tá! Agora, Ni, dá permissão pra mim fazer o café da manhã, que aí a gente vai tomar o sorvete, então! Pode ser? Ok, vamos lá! O que você quer comer? Tomar sorvete, né? Sim! Eu vou querer pizza no café da manhã! Não, pizza não! Vou fazer ovo! Café da manhã de duas horas, né? Da tarde! Vou fazer pão com ovo, pode ser? É toda hora pão com ovo! Eu quero! Pode ser? Faz de conta aí! Faz de conta que você pegou pão com ovo, Ni! Não tem pão com ovo! Pera, pera! Calma aí! Deixa eu pegar o pão com ovo! Hum! Eu tô tomando chocolate quente, tá? Gostoso! Vem! Finge que esse dinheiro aqui é um pão com ovo! Hum! Que delícia! Super pão com ovo! Hum! Tá muito bom meu café, Nicole! Olha que maravilha! Vendo pandinha brincando! A mãe era viciada em tomar café e ir assistindo aqui no computador, mãe! Sim! É muito bom, galera! Agora a gente pode sair, Ni? Sim! Finalmente! Finalmente! Mas você não colocou sua máscara, menina! Eita! Meu Deus! Eita, Ni! Tem Covid, menina! Esqueci, mãe! Deixa eu ver se eu tenho máscara também, que eu não sei, Nicole! Não sei! E se você não tiver máscara? É! Aí... Aqui, a gente pronto! Pegou uma máscara! Eu não gosto de usar máscara porque... Porque... Porque eu fico feia! Não gostei! Vamos! Fica nada! Fica linda, Ni! Linda! Maravilhoso! Tá! Onde você achou máscara, Ni? Na bolsa? Não, mãe! No rabinho? Não! Onde, Ni? No óculos! Nos óculos? Ah, deixa eu ver aqui... Qual máscara que eu vou colocar porque eu quero ficar super fashion! Olha essa máscara que linda! Oi! Ficou bonita! Combinou com a minha roupa, viu? Você falou que fica feia? Fica nada! Vamos, Ni! Tá, vamos lá! Eita, quem... Eita, menina! Tá pedindo ajuda! Dá dinheiro, Ni! Ajuda-nos! Ajude-nos! Meu Deus! O que é isso? O que foi, gente? Dá o dinheiro, Ni! O que aconteceu com elas? Cadê meu dinheiro? Vamos ver aqui! Pronto! Vou dar dinheiro pra elas! Toma, menina! Vai! Toma pra vocês aqui, pronto! Tudo dinheiro pra vocês! Vão ficar milionárias! Aê! Aê! Bora, Ni! A Nina falou que é a minha fã! Um beijo pra você, Nina! Um beijo! Obrigada! Vamos, Ni! A gente vai no supermercado? Ah não, tomar sorvete, né? Ah não, é tomar sorvete! Sim! Vamos a pé mesmo, né? Vamos! Ê! Bora tomar sorvete! Deixa eu pegar meu carro! A gente pediu pro pessoal comentar aí qual é o sorvete favorito de vocês! Tô só de olho nos comentários, hein galera! É verdade! Agora que você pegou o carro? Oi! Eita! Quase atropelei a mãe, galera! Quer me matar? Não mãe, que isso! É aqui, sorvete? Beleza, cheguei! Bora! Vou pegar de menta! Qual é o seu favorito aqui no jogo, Ni? Eu peguei de menta! De menta? Mas o meu favorito é de... Acho que chocolate! Chocolate? Hum, chocolate é muito bom! Se tivesse uma Nutella aqui em cima também... Nutella, sim! O meu é Nutella! Meu Deus, colocando um monte de doce, Ni! É Nutella! Nutella! Ó, enquanto a gente tá tomando um sorvete... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tablet... Cadê? Pera! Cadê meu tablet? Alguém roubou meu tablet! Que isso, mãe! Alguém roubou meu tabletzinho! Pera! Achei! Eu vou pegar o tablet e aí a gente vai vendo como é que tá o nosso vídeo! Nicole, se o pessoal tá deixando um like, se o pessoal tá comentando! É, vai! Não se esqueçam de deixar o like! Compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal! Isso! Ó, o pessoal tá comentando, Ni! Bora! Bora! Do nada, bora! Vamos pra casa! Vamos pra casa! É! Nossa, o nosso dia hoje foi cansativo! A gente fez faxina, comeu pão com ovo e tomou sorvete, Ni! É, é verdade! Eita! Tem um carro tombado! Eita, será que tem alguém aqui? Eu sou salva-vidas! Salva-vidas, salva-vitas! Vitas! Não, não tem ninguém! Tem alguém aí? Tem alguém aí? Olá, olá! Eu entrando já, né? Olá! Não tem ninguém, Nicole! Não tem ninguém, deixa pra lá, mãe! Vamos, vamos pra casa! Vamos pra casa! Eita, você viu? Não! O seu carro deu um pulo! Ah, eu acho que eu vi o carro pulando, gente! Vamos lá! Uni! O quê? Você viu essa casa? Não! Você não tá vendo essa casa? Ah, eu tô vendo a roxa? A roxinha! Olha aqui! Clube só para as fãs da Julia, my new girl! Clube só para os fãs da Julia! Ah, meu Deus! Uau! Será que a gente pode entrar? Sim, claro! A gente é fã, a gente pode entrar! Opa! Ela tá com medo! Moça! Ela tá com medo do pizza! A gente é fã da Julia! Abre a porta! Vamos escrever numa coisa aqui, ó! Pra ela ver! Ah, verdade! Você tocou a campainha? Não, pera! Vamos tocar! Pronto, pronto! Sou fã dela! Ela tá vindo, mãe! Ela tá vindo! Aê! Beleza! Será que ela vai abrir, galera? Abre pra gente, moça! Ela tá comendo chocolate! Eu falei que eu sou fã dela! Pode abrir que eu sou fã dela! O que ela falou? Gente, eu não sei! O que ela falou, Ani? Não sei! Dica, idade da... Ai, meu Deus, menina! Eu não sei! Será que tem... Ah, já sei! Diga, idade da... Dica, idade... Será que tem que falar a idade da Julia? Será? A idade dela, Ani? Então, ela deixou a gente entrar! Ela deixou? Não, pera! O menino ali colocou a gente... O menino bugou! Meu Deus, ela ainda deixou a gente entrar! Eu não sei o que ela tem que dizer, mas... Ai, me tiraram! Você entrou, Ani! Deixou entrar! Aí, entrei! Meu Deus, o menino pegou a menina! Bugou a menina! Coitada! Ai, gente! Meu Deus! Entramos, né? Uh, invadimos a casa dela! Deixa eu ver! Vai que a Julia tá escondida aqui, né? Imagina, né? Aí, a Julia tá escondida aqui! Gente, falando de Julia, comentem aí se vocês já jogaram com a Julia, já entrou em um jogo com ela, porque a gente nunca, nunca fez isso, galera! A gente nunca, nunca na vida entrou em um jogo com ela! Já entramos com a Vitória! É, a Vitória já! Sim, inclusive, tem um jogo aí da Nicole correndo atrás da Vitória! Vou deixar aqui nos cards! Sim! Sim, super divertido! Ah, galera! A gente vai finalizando o vídeo aqui, então, Ani! Sim! Foi esse o vídeo, gente! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o seu super like, mafinho! E se inscrever aqui no canal! Isso aí, pessoal! Lembrando que tem dois vídeos muito legais pra vocês escolherem aí! É só clicar em um, pessoal! Isso! E um beijão pra todos vocês! Fui! Tchau, pessoal! Obrigada por assistir até aqui! Beijos!